E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área Capitão Caverna mais uma vez trazendo um vídeo e um glitch super insano que acaba de sair lá na gringa É o novo método da gente fazer o Merger com o RC Bandito Ou seja, fazer carros mods galera, através do RC Bandito Mod Quem tiver aí, então fique feliz e já comece a comemorar Porque pode ser que em algum momento, em algum instante a Rockstar vai meter um Hotfix Então aproveite para fazerem aí os carros mods que vocês estão esperando há bastante tempo Vou mostrar os requisitos aqui, porque a gente precisa ter a Arena Wars É, a oficina tá galera, a garagem da oficina que será feito esse glitch Também vamos precisar aí de ter o mecânico da Benes Exatamente tá galera, esse glitch é como se fosse aquele da gente estar fazendo o Elege É, valer 900 mil dólares Então galera, vem comigo porque é muito fácil É, e só tá começando que eu acredito que as portas vão estar abertas Eu vou fazer em uma sessão de convite Estou contando com a ajuda do meu parceiro baiano terrorista Que está em uma outra sessão de convite E ele vai subir para o serviço titânico E vai ficar lá no lobby, tá bom? Bom, esse aí é meu parceiro que está me ajudando aqui para a gente estar gravando esse glitch Então primeira coisa galera, vamos estar lá buscando um Elege RH8 Porque a gente precisa ter aí, eu vou fazer com o Elege mesmo, tá galera? Então vamos lá, a gente precisa ter o Elege seta para a direita Para a gente estar entrando lá dentro da oficina Tá, o esquema aqui vai ser aquele mesmo Da gente estar vendendo o RH8 por 900 mil dólares Então vamos vir aqui em vender o veículo, beleza? Vamos lá embaixo, em vender o veículo Aqui, eu clico uma vez Clico novamente ali, sem o valor Clico novamente E agora galera, eu vou juntar-se ao jogo do baiano Que está lá, numa sessão de convite no titânico Eu vou dar join nele pela pare E a gente vai ter que ser muito rápido Porque é dois cliques muito rápido, ó Vou juntar a ele, na sessão dele, tá? Clico para entrar E agora galera, assim que der o alerta Eu confirmo o alerta e rapidamente eu clico novamente E fico no outro alerta, ó Clico rapidamente, fiquei no alerta aqui, tá galera? Espero cinco segundos aqui E aí o baiano já vai deixar a sessão Ou seja, vai sair do lobby Ele já me disse que saiu Eu confirmo agora este alerta aqui, beleza galera? Vou confirmar Ele já saiu do lobby lá, tá bom? E a gente tem agora a opção ali de seta para a direita Eu saio do veículo E agora galera, quem quiser pegar qualquer veículo aí Para estar fazendo o mod, fiquem à vontade Eu vou estar fazendo com o Elege RH8 Para mostrar para vocês que qualquer carro vai dar certo Eu coloco o seta para a direita, tá bom? Agora aqui ficou diferente, tá galera? Presta atenção aí Que agora aqui a gente vai ter que sair do veículo Então, olha só Deixa ele bater, tá? Abriu o menu ali Agora eu vou cancelar E vou clicar para sair do veículo Vou deixar só o veículo se posicionar melhor aqui, ó Tá? Vou deixar ele encostar bastante ali E aí eu vou clicar para sair do veículo Ó, já estou em cima Cliquei para sair, galera Já saí do veículo, tá bom? Agora a gente vai lá no RC Bandito Meu RC Bandito mod Chegou aqui, galera Ó, seta para a direita no Bandito aí Eu vou consertá-lo primeiro Tá bom? Vamos estar vindo aqui Que eu vou consertá-lo E agora O baiano vai subir novamente Para o serviço titânico, tá galera? O amigo aí Sobe para o serviço titânico E aqui agora, como eu disse Eu vou consertar o veículo Tá? Então vamos lá, ó Vou consertar E vou vir aqui em cima de estampas Tá? Qualquer coisa aí que vocês quiserem mudar no Bandito Vou ficar em cima de uma opção De alguma opção aqui E aqui a gente vai ter que ser rápido também, ó Vou ficar em cima dessa estampa aqui Tá bom? E vou lá novamente dar Joy nele pela party Antes de vir o alerta Eu vou fazer a mudança, ó Vou lá na party, tá? Clico para entrar na seção dele Assim que antes de Ou melhor, antes de começar Eu já clico e confirmo, ó Confirmei Agora vem o alerta Eu confirmo também, galera, ó Confirmei E fico nesse alerta Tá bom? Espero aqui também mais 5 segundos E confirmo o outro alerta aí E agora é só esperar Esse último alerta, tá? E aí a gente espera mais 5 segundos E a gente confirma Tá bom? Agora, galera A gente vai subir para o lobby Ou melhor Subir para as nuvens É, tô empolgado E aí a gente retorna novamente aqui para dentro da arena Agora, galera, ó Presta atenção Vou entrar no veículo Tá? Que eu saí aquela hora E vou só acelerar lá para fora da arena R2 para quem é do PS4 aí Tá? E vamos nessa Chegou aqui Fora, galera, ó Bum! Sensacional, galera Incrível É Mergebenas É, para a gente estar transformando os carros aí Tanta gente desejando este glitch Tá aí de volta, galera Então aproveite Porque vale a pena E a hora é agora Eu saio do veículo, galera Ele some É Então vamos estar entrando novamente lá dentro Da nossa arena Wars Tá, galera? Já vai dando like no vídeo Comentem Compartilhem Se inscrevam Se você ainda não é inscrito no canal Capitão Caverna 74 E aciona o sino Para receberem Todas as notificações do YouTube Presta atenção no meu elege aí Morded, galera Sensacional Espero que vocês tenham gostado É E a qualquer hora A qualquer momento Que houver alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará trazendo para vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima, rapaziada Valeu demais, galera Tamo junto